Toda vez que o jogo lança um novo sistema de punição, ou ele atualiza, faz alguma coisa diferente relacionado a esse assunto, muita gente aparece nos comentários dos vídeos, nas lives, dizendo que isso não vai mudar muita coisa, não vai resolver, enquanto eles não tomarem decisões mais severas, né? E uma que aparece sempre como campeã de todos os vídeos é aquela de que, ah, se um jogador no meu time trollar, os outros quatro não deveriam perder estrela. Ou se um jogador ficar na base parada, os outros quatro não deveriam perder estrela, ou não perder pontos, isso seria mais justo e tudo mais. Eu sei que é tentador pensar dessa forma, 99% das pessoas gostaria que isso acontecesse, mas existe um motivo muito simples do porquê que o Rock e nenhum outro MOBA faz esse tipo de coisa, porque ele é um sistema muito fácil de burlar. Se um jogador, por exemplo, fica aí ficar na base e os outros quatro não perderiam estrela, é só toda partida um dos cinco jogadores puxar a internetzinha ali do Wi-Fi, que vai contar como se ele tivesse desconectado e os outros quatro não perderiam. Ou então, se você estiver perdendo uma partida, é só um dos jogadores ficar se matando no final do jogo que os outros quatro não perderiam estrela. Todo esse tipo de decisão é muito fácil de burlar, é muito fácil de fazer um esqueminha para que um time sempre não perdesse estrela. Então, ao invés dos cinco perderem, só os quatro perderiam. E não, a tecnologia não evoluiu a ponto de saber se o cara puxou o cabo do modem ou se ele realmente caiu. Não tem como saber esse tipo de coisa, tá, gai? Isso não vai acontecer pelo menos tão cedo nos jogos. E é por esse e vários outros motivos que não existe, não tem como. Eles colocaram um sistema no jogo onde só uma pessoa perderia estrela e os outros não, porque seria muito fácil de burlar e depois de uma semana com esse sistema, não existiria mais time perdedor, tá? O outro time sempre faria algum esqueminha para que um jogador perdesse só a estrela e os outros quatro não. Então, como não é possível fazer esse tipo de coisa de forma efetiva sem que seja burlado, as empresas, os jogos tentam sempre melhorar o seu sistema de punição. Quer dizer, grande parte deles, né? Alguns jogos não ligam muito, mas o Rock pelo menos está dando uma atenção diferente para isso e eles soltaram mais um vídeo explicando todas as melhorias que eles fizeram para agora, tá? Principalmente para quem rouba rota, para quem é tóxico, para quem trola, para quem fica com um KDA muito negativo ali de propósito. E a gente vai ver se essas mudanças que eles fizeram estão realmente melhor ou se não vai mudar tanta coisa assim, tá? Vem comigo nesse vídeo, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos começar. Só lembrando que esse vídeo está no canal oficial do Rock Brasil, eu estava deixando fixado aí para vocês. Beleza? Nós fortalecemos as penalidades para duas violações, abuso verbal e roubo de rock. É, eles fortaleceram mais, né? Também foram adicionados novos métodos de punição. Vamos ver, então. Além disso, aumentamos a compensação para jogadores que passaram por partidas com violações. Que é o famoso cara que cuidou aqui, você viu? Ali no negócio 0 barra 12. O cara que fica fidando de propósito. Primeiro nessa nova versão, intensificamos as penalidades para comportamentos de abuso verbal que tanto causam desconforto aos jogadores. A maior toxicidade no chat, né? Na versão anterior, nossas punições não foram tão eficazes. No entanto, na atualização atual, o sistema emitirá advertências e irá impor proibições temporárias assim que detectar transgressões relevantes durante as partidas. Além disso... O que dá pra entender aqui, guys? ...a punição também será mantida por um determinado período de tempo. O que dá pra entender aqui é quando o jogador começar a utilizar o chat pra xingar todo mundo, ele provavelmente vai... O sistema mesmo vai identificar algumas palavras ou coisas próximas disso e vai ele mesmo silenciar o jogador. E se ele fizer isso várias vezes, a conta dele vai ficar silenciada por muito tempo aí. Ele vai ter que entrar em contato com o suporte do jogo e solicitar a remoção e mesmo assim eu não sei se eles vão remover porque geralmente isso acontece quando é aquele cara que toda partida fica xingando todo mundo achando que todo mundo é ruim e só ele é bom. E eu também sempre repito nos meus vídeos, se você é um desses jogadores que fica toda partida xingando todo mundo e... Ah, meu time é ruim, mas não sei o que e xinga e ofende e tudo mais. Duas coisas, né? Primeiro, você tem que ser punido mesmo porque em pleno 2023 você ficar ali descontando as frustrações em chat do jogo é bagulho de fracassada pra caramba. E segundo, provavelmente o ruim é você. Então eu acho que tem que ser punido sim o mais severo possível. Isso daqui nem de longe é a maior punição, né? Eu não acho que punir pessoas que ficam digitando no chat muda alguma coisa muito efetiva em relação a trolls, né? O cara que digita muito no chat ele é tóxico, ele não é troll. Mas toxicidade também é uma coisa que atrapalha muito o time. Eu já falei, né? Batatinha que fica digitando no chat o tempo todo ser punido é o mínimo que pode acontecer com ele, tá? Então eu gosto desse tipo de punição. Sei que muita gente fica revoltada aí nos comentários ai não, eu não posso nem ter o direito de xingar o meu time que são todos ruins. Menor, na maioria das vezes o ruimzão é você, velho. Também iremos atualizar periodicamente o filtro de palavras com base no feedback dos jogadores e nos relatos da comunidade do jogo. Isso vai permitir pra gente abranger de forma mais precisa palavras e expressões inadequadas. Isso daqui, né? Se você for reportando no jogo eles vão atualizando então sempre as pessoas dão um jeito de achar um xingamento diferente e segundo esse filtro vai estar sempre atualizado o que é uma coisa boa. Além disso também estamos planejando otimizar o processo pra lidar com comportamentos inadequados no chat por voz durante as partidas. Em novembro introduziremos melhorias neste aspecto e compartilharemos com vocês. Novembro, tá, gás? Novembro agora já. Agora vamos falar sobre o roubo de rotas. Isso sempre foi uma preocupação importante pra nós e na nova versão colocamos penalidades mais severas pra esse tipo de violação. Jogadores que cometerem violações por roubo de rotas receberão restrições do sistema ao selecionar heróis por rota. Vamos ver essa mensagem aqui. Você foi pego roubando rotas recentemente. Por isso não pode escolher heróis pra sua rota nem trocar de rota com colegas de equipe. Ué, e aí o cara vai jogar com o quê? Essa mensagem aqui não ficou muito clara, né? É, nesse exemplo aqui não, não tá certo. Tema ao selecionar heróis por rota. Além disso, depois... Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Não ficou claro, tá? Porque no exemplo era um jogador que caiu no top na rota superior e ele não podia selecionar heróis da rota superior. Mas ele vai fazer o quê? Vai jogar com o quê? O jogo vai escolher o herói dele? Não faz sentido. Então, isso aqui não ficou muito claro, tá? Faltou o Rock explicar legal. Depois que otimizamos o algoritmo para determinar o comportamento do roubo de rotas, a taxa de sucesso de denúncias aumentou. Pô, agora... Para jogadores que cometem várias violações em uma partida, o sistema aplicará penalidades mais severas. Isso aqui... Vamos... Opa! Que isso aqui fica interessante. Calma que isso aqui fica interessante. Olha isso. Dedução de pontos por essa denúncia. 13 mais 4. Tipo, esse jogador seria tipo aquele... Nesse caso aqui, né? Ele roubou a rota, ficou se matando para a torre e ainda ficou parado na base. Pelo que deu para entender no exemplo, ele fez 3 coisas em uma só. E ele perderia 20 pontos. Se eu não me engano, para você jogar ranqueado, você precisa ter 80 pontos. Então, se você faz isso em uma partida, esse cara já sai da ranqueada. Ele vai ter que ficar jogando um monte de partida casual para recuperar e voltar para ranqueado de novo. O que seria interessante. É claro que nem todo mundo faz tudo isso. Mas se esse sistema aqui realmente conseguir dar uma pontuação maior, que é o que o pessoal reclama, e eu concordo também, do jogador perder 10 pontos de uma vez, eu acho que tem que ser 10 assim, só para começar. Porque se o cara fizer isso duas vezes, já está fora da ranqueada. Acabou. Vai ficar jogando casual por um tempo. Voltou para a ranqueada, fez de novo, está fora de novo. Aí não é mais 10 não, é 20 logo. Porque o cara já é um reincidente, é uma pessoa que faz isso com frequência. Depois de 3, 4 vezes, zero os pontos dele. Faz o cara ficar jogando um mês casual. Ah, mas vai perder esse jogador. Não importa. Se perder um cara que fica trolando a partir dos outros, não vai mudar em nada. Então, eu gosto disso aqui, tá? Eu gosto dessa ação de tirar muito mais pontos porque, de fato, ficar tirando de 4 em 4, o cara vai trolar umas 5 partidas até sair da ranqueada. Aí fica complicado. Então, se pegar desse jeito aqui, eu gostei, tá? Real, gostei. Vamos continuar aprimorando as penalidades para manter uma experiência boa de jogo para todos. As melhorias da nova temporada vão além de aprimoramento das medidas de punição. Levando em consideração o feedback dos jogadores, também aumentamos a compensação para jogadores que enfrentarem partidas com violações. Quando o sistema determina que houve mortes consecutivas de maneira intencional, ausência por longos períodos ou outras violações extremamente negativas durante uma partida, os jogadores no mesmo time que não violaram nenhuma regra receberão uma compensação adicional. Essa compensação adicional é bravura, né, guys? Pelo que a gente conseguiu ver aqui, é uma compensação de bravura. Eu já falei, como eu expliquei no começo do vídeo, porque não tem como ser estrela ou algo do tipo. Bravura eu acho uma boa, só que eu acho que essa compensação tem que ser alta, tá? Realmente alta, tipo, ganhar 100, 150 pontos de bravura. Porque o que a bravura faz? Ela basicamente te dá uma oportunidade de perder uma partida de graça, vamos dizer assim. Então, se você passa para uma partida como essa, mas ganha 100 pontos de bravura, de repente você já vai para a próxima, você já vai ter os seus 300 lá, se você já tinha alguns pontos antes, e se você perder a próxima de novo, pelo menos você não perde nada. Então, eu acho que esse ponto de bravura tem que ser alto mesmo, tá? Não dá para o jogo ficar dando 20 pontinhos a mais, porque até você juntar 300, você já sofreu em várias outras partidas. Então, isso sim, eu acho que dá para fazer pontos de bravura quando tem gente trolando, é 100, 150, é 200 pontos para te dar uma partida extra, vamos dizer assim. Mas tem que dar bastante ponto mesmo de bravura, porque é um jeito, né, de recompensar as pessoas e não tem muito como borlar isso aqui, né? Ninguém vai fazer um esquema só para ganhar 100 pontos de bravura. não faz sentido nenhum. Então, eu gosto, mas acho que tem que ser um número alto. Gostei. Agora, Arcanas, tanto faz. Nesta versão, também expandimos e aprimoramos as denúncias para ajudar os jogadores a identificar violações de regras com mais precisão. continuaremos intensificando nossos esforços para combater esses tipos de comportamento. Por fim, estamos acompanhando de perto o feedback da comunidade e as opiniões recebidas através dos mecanismos do jogo. Cara, isso aqui, eles vão finalizar o vídeo falando que estão acompanhando os feedbacks, porque eu acho que tem umas mensagens aqui, olha, ali debaixo do guerreiro, sei lá quem. Espero que o sistema de punições controle mais esses trolls malditos. E, mano, é isso mesmo, a gente tem que reportar, tem que reclamar. Eu sei que tem muita gente que é nova de MOBA e às vezes fica revoltado com o sistema de punições, mas por todos os jogos que eu passei, para mim, o Rock é um dos que mais dá atenção para isso. Não é perfeito, acho que eles têm algumas coisinhas aí para melhorar já há um bom tempo, mas comparado aos outros, que o sistema de punição a cada dois anos tinha uma atualização que eles faziam um negocinho desse tamanho só para fingir que fizeram e não mudava nada, o Rock é um dos que mais dá atenção e eu acho que eles estão no caminho certo, pelo menos é a minha opinião. Aos pouquinhos as coisas vão se ajustando e não tem o que fazer, joga online, é aquele negócio, muita gente junta misturada, muita gente estranha, o brasileiro adora uma trolladinha, o brasileiro adora fazer um meme, o brasileiro é todo estressadinho, é todo não sei o que, então mesmo com o sistema de punição alto, sempre vai acontecer isso nas suas ranqueadas porque isso é do ser humano, o sistema não consegue mudar pessoas e se ele for banir todo mundo, não sobra jogador no fim do dia para achar ranqueada, isso aqui é um caminho, na minha opinião, quero saber a sua, deixa nos comentários para eu saber, se for nos comentários não esquece de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal se não for inscrito, muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.